E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera, a pista mortal level 8. Pois é, já estamos na pista 3, aí já faz um tempo, né, e estamos no nível 8 dela já. E, galera, a situação fica cada vez mais difícil, né. Por enquanto, essa parte aqui da pista parece ser fácil, não parece ser tão ruim assim, né, mas... Vamos ver o que acontece com o tempo. Aqui já deu uma inclinadinha. E aí, é um salto aqui? Não, né? Não, eu já perdi o escapamento, já bati lateral, já fiz de tudo. Você começou essa parte aqui e eu já acabei com o carro. Tá bom. Ok, nossa. Nossa senhora, mas estou batendo frente e trás, tudo que dá aqui. Nossa senhora. Bom, beleza. Vamos seguir aqui na manha para a gente passar de primeira dessa parte aqui. Que eu acho que essa parte aqui é só uma... Uma partezinha meio... É, eu vou dizer meio chubreguinha assim, né. Porque parece que isso é só uma pista que eu tenho que seguir. Nada demais. É, beleza. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Muito importante para o crescimento do canal, da nossa comunidade. Que vocês se inscrevam no canal, não deixam para depois. Então, já vai se inscrevendo agora, beleza. Galera, é importantíssimo que vocês acionem o sininho de notificações também, tá. Porque sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. Fechou? Não sai mais vídeo na segunda. Porque segunda-feira estava muito ruim o desempenho dos vídeos. Então, eu parei de postar e mudei para o domingo, que o desempenho está muito bom, né. Mas, galera, para o desempenho ficar muito bom e continuar bom do jeito que ele está, eu preciso muito que vocês deixem aquele dedãozão no like, rapaziada. Então, já vai deixando o dedão no like. Não deixa para depois que vocês acabam esquecendo. Eu sei que, às vezes, vocês ficam olhando o vídeo, olhando o vídeo ficou entertido. Mas, né, acabam esquecendo aí no final. Então, galera, já deixa aquele dedão no like para dar aquele apoio. E a gente conseguir pegar muito mais engajamento. E pegando mais engajamento, eu consigo lançar mais vídeos, tá, galera. E outra coisa, lembrando, né, não falei aqui ainda. Mas são três vídeos, tá, por dia de terça a domingo. Então, na terça, na quarta, na quinta e na quinta, são sempre três vídeos, beleza. Ué, não vai salvar? Aí, salvou. Beleza, vamos embora. É isso aí, manos. Vamos embora, que agora a coisa começou a complicar. Opa, opa aí. Já caí, velha. É sério isso? Nossa, esse tombo vai ser gigantesco. Ó, barbaridade. Olhei ali o pedacinho do carro. Que que é isso? Destruiu o carro de uma maneira. Tá, vamos lá. Vamos nos concentrar, que aqui a coisa já ficou um pouco complicada. Nossa. Bah, que bagulho trapaceiro. No... Eita. Olha, o motorinho tá funcionando. Hehehe. Ó, mas que bagulho trapaceiro aquilo lá, hein. Eu não tava esperando por aquele tipo de... De curva bem no... Ai, 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 ai. Ah, fala sério. Não caiu. Hehehe. Vamos dar ré aqui. Ah, é sério que não vai dar ré? É, aos poucos ele vai vindo. Uma hora a roda ali vai pegar e aí ele vai vir. Vamos, cara. Se é que se eu botar a roda... Ah, ali, ó. Pegou. Vamos, 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 vamos. Tá, e se eu for pra frente, então? Ah, é sério? Vou ficar com o carro preso aqui? Não vou mesmo. Mas não vou mesmo. Vamos botar a frente assim, então. Pronto. Vai ficar com o carro preso naquilo dali é que eu não ia. Agora que é perigoso andar nisso aqui, é, hein. Olha só, bem estreitinho. O carro tá cabendo quase milimetricamente ali, hein. Ah, é, aqui eu vou ter que vir um pouco no embalo, porque senão... Nós não vamos conseguir subir isso aqui, hein. Se não for um pouco no embalo ali, não vai ter jeito. Nós não vamos conseguir. Porque é... É um saltinho, querendo ou não. Ó. Ah, fala sério. Caí de novo. Aí, já complicou, hein. A primeira... Nossa, vou cair de frente. Eita. A primeira parte foi muito molezinha, mas essa segunda aqui... Ih, essa segunda aqui eu já rateei de novo. Essa segunda aqui tá osso. Essa tá osso. Nossa, saltei muito. Saltei muito, velho. Puts. Não tava esperando por isso. Nossa, peguei fogo ainda por cima. Eu não tava esperando saltar daquele jeito ali, mas beleza. Ai. Ai, ai, ai. Foi de novo. Tá, peraí que tá complicado. Minha suspensão tá me jogando pro lado que eu não queria ir. Aê, boa. Bem feitinho o troço, hein. E agora aqui é o contrário. Opa. Vamos que só falta mais uma parte. Aê. Tá, agora que se eu for cuidadoso, eu consigo cumprir. Vamos lá. Ó, ó, ó. Vamos na façanha. Nossa, olha aquela parte de cima ali. Cheio de vão e de salto, galera. Essa parte aqui... O cara vai ter que ser um mito, hein. Se bem que aqui tá bem largo. Então, tomara que o salto também seja largo, né. Mas vamos descobrir isso. Eu só quero ver. Ai, bati a... Já bati a frente. Tá, aqui eu acho que é só uma curvinha, é. O problema tá agora, rapaziada. Olha só essa quantidade de saltos que tem aqui pra fazer. E eu tenho que cair certo. Porque do outro lado não tem nenhuma parede pra segurar o carro. Ai. Nossa, foi por detalhe. Ah, beleza. Ai. Vamos. Vamos deixar dar uma rézinha aqui. Ah, tá. Aqui foi bem mais comprido. Ih, tá. Aqui facilitou. Será que todos vão ser fáceis assim agora? Eu achei que essa parte de salto aqui ia ser bem complicada, na real. Ah, não. Lá é curto de novo, ó. Lá encurtou. Vamos ver. Nossa. Ai. Ai, ai, ai. Ih, passei reto. Nossa senhora. Eita. Tá bom. Vamos lá. Eu achei que ia ser mais fácil, na real. Porque, tipo, depois que fez aquela parte grande lá, né. Eu achei que todos os saltos iam ser bem grandes. Tem bastante espaço pra travar, mas não tinha. Vou ter que saltar na velocidade certa. Senão, se não, a gente não cai no local certo. Então, vamos ver aqui qual é que é agora. Aí. Nossa, de novo. Parei no mesmo lugar que da primeira vez nessa aqui. Esse outro aqui eu não preciso me preocupar. Porque esse outro aqui é muito grande. Então, esse outro aqui eu posso pisar. Ó, muito grande. A distância é pra cair. Agora, o problema tá nesse aqui. Que é a mesma distância do outro. Só que... Ele parece que a gente vem mais embalado. Porque tem mais espaço, ó. Então, tem que tomar cuidado. Sei lá. Acho que 50 por hora deve tá bom. Aí. Fechou. Aí. Esse caiu um bem melhor que o outro. Bem melhor. Beleza. Bah, tá. Beleza. Comprimos. Comprimos. Nossa, perdi a parte de baixo do carro. Fechou. Salva aí. E já vamos pra parte verde. Eu nem sei o que que faz essa parte verde. Nossa, tinha um salto ali. Caraca, velho. Eu passei sem nem me tocar. Eu nem me liguei que aquilo era um salto. Nossa, aqui tá ficando estreito o bagulho, hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso. Tô começando a achar que isso aqui vai querer fazer. Se eu deslizar. Mas como eu tô com uns pneus balão murcho pra dedéu. Acho que não tem tanto perigo assim. Então vamos mais na manha aqui. Uia. Aí. Ah, a parte verde não foi tão ruim assim não, hein. Se essa foi a parte verde, tomou bem na fita. Opa. Pera aí que aqui tem uma complicação na frente. Aí. Tá. Vamos com calma. Fechou. Olha. Ok. Essa parte aqui parece ser um pouquinho complicada pra carro dessa altura. Mas ele vai. Ele vai, ele vai. É só um... Caraca. Nossa. Eu não tava esperando por isso. Eu não sabia que ele tinha um bagulho desse. Vou botar a gente em super câmera lenta. E vamos ver a explosão que isso aqui vai dar. Que nós estamos caindo a uma altura absurda. Rapaz. Os pedaços do carro voando. Eita. Ok. Vamos de novo. Pelo menos agora eu já sei. É isso. Que tem um vão ali no meio que eu tenho que tomar cuidado. Vou botar bem pro lado o carro aqui. Já dá até pra passar. Aí. Isso aí. Perdi a parte de baixo do carro já. Até que ficou mais fácil. Parece que tá pegando menos embaixo. Aquela parte não serve pra nada. Não serve pra mim atrapalhar aqui. Pelo visto, né? Nossa. Mas que parte maluca é essa, velho? Tá. Subimos. Ai. Ai. Deu uma esfrega no carro ali. Ah. Fala sério. Ah não. Lá é a linha de chegada. Tá. Pera aí. Pera aí que eu não tô enxergando muita coisa aqui não. Ok. Tá. Andamos bem. Andamos bem. Nossa. Fechou. Agora aquela parte de baixo volta pra mim encher o saco. O que é pra fazer aqui? Ah. É só isso? Tá tranquilo. A parte do container não tá sendo tão ruim assim não, hein? Eu achei que isso é mais complicado os containers. Tipo... Ai. Isso aí. Passar. Hayato. Nossa. Acabei com o carro. Bom, de qualquer jeito ele ia se acabar, né? Fazer o que. Vai desmolir de novo. Nossa. Virou uma caixinha de suco. Que isso? Vamos lá. Beleza. Isso aí. Vamos pra cá. Ah. Ah. O cara que é foda. Mas aquele que é assim, ó. O top do top faz drift aqui em cima. Certo. Em algumas cruz pelo menos, né? Não nessas que tem essas alavancadas. Essas descidas loucas aqui. Aí eu acho meio complicado fazer mesmo. Vamos lá. Já estamos chegando. Olha. Pera aí, galera. Acho que chegamos na última parte da pista. Level 9. E finalmente, última parte da pista mortal, galera. Chegamos no final dela. E essa parte aqui é uma parte que exige muita potência do carro. Essa vai ser top. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se esqueçam. Deixem o like. Deixem as notificações. Se inscrevam no canal. Valeu. E até o próximo.